Eu criei o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos. Esse curso aqui é um dos meus xodós, né? Na verdade, eu amo todos os cursos. Desculpa. Mas a questão é que, como eu tenho um limite de páginas para a minha tese, eu decidi, como parte da minha pesquisa que eu não vou poder inserir na tese, uma pesquisa pessoal e atualizada, eu criei com essa pesquisa o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos. E aí é uma viagem pelos textos bíblicos e pelas figuras, principais figuras femininas dos textos, para entendermos como essas mulheres são retratadas e o que esses textos significam no contexto em que eles foram redigidos a respeito dessas mulheres. Então, um curso fundamental, nós não tratamos apenas do contexto da antiguidade, nós fazemos pontes para a realidade contemporânea, mesmo porque hoje, agora, nós temos ainda a consciência de que as mulheres não são donas dos seus próprios corpos, não têm autonomia plena, e nós conversamos sobre isso nesse curso, inclusive, neste curso aqui, nós analisamos, com uma tradução feita especificamente para este curso, do único texto que aborda um aborto na Bíblia. Nós falamos sobre essas questões que envolvem mulheres, neste curso especificamente, trazendo textos que demonstram realidades através dessas perspectivas, desses assuntos que tocam a realidade das mulheres hoje. Importantíssimo, todos precisam fazer esse curso, é um curso que precisa atingir mais pessoas, tá bem? Então, se você conhece mais pessoas das suas redes, divulguem esses cursos, levem aos seus grupos, às suas conversas, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Então, Obrigado. 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 Obrigado.